A música boa noite, parabéns pela vitória, mais uma de 1 a 0, é de 1 a 0 em 1 a 0, vai conquistando as vitórias, vai subindo a classificação, eu gostaria que você falasse inicialmente sobre a estratégia do Botafogo, principalmente no primeiro tempo, a gente viu o Criciúma com mais posto de bola, ficou ali em torno de 60, 40% a diferença no primeiro tempo, e aí depois com um homem a mais a postura do Botafogo foi mais agressiva, isso fazia parte da estratégia talvez cansar o Criciúma, dar a bola para o Criciúma, para o time tentar uma transição, tentar um contra-golpe, essa foi a estratégia para hoje e no seu entendimento deu certo? Boa noite, exatamente, eu concordo, diríamos com 90% do que você falou, na verdade nós não demos a bola ao Criciúma, eles ficaram com a bola por mérito e por qualidade do time deles, e o plano de jogo era a gente pressionar, principalmente na primeira fase de construção ali no tiro de meta, a gente estudou bem eles, a saída deles sustentada com o Marcelo Hermes e adiantava o Claudinho, pelo lado direito, fazia ali o Felipe Matheus com o Marquinhos Gabriel para vir jogar no entrelinhas. Então o plano de jogo, a estratégia era em bloco alto a gente tentar pressionar, todas as vezes que tivesse qualquer situação de lateral no campo do adversário, a gente subir também a nossa linha de marcação, mas com a bola em jogo, pelo que a gente estudou, é um time que tem uma movimentação muito grande, troca de posicionamento, jogadores que jogam com muita qualidade por trás dos nossos volantes, e eles têm feito isso com excelência no campeonato, inclusive o meu primeiro jogo do campeonato foi também em Criciúma, lá em Criciúma, eu já conhecia bem, é um time entrosado, que já tem um treinador que já está há muito tempo, manteve uma base de jogadores e fortaleceu mais ainda. Então, o plano de jogo era a gente tentar neutralizar no primeiro tempo, baixar quando precisasse baixar, com a primeira linha de quatro, uma segunda de cinco, e o Salatiel um pouco mais adiantado. Se precisasse pular, sempre pularia o Osmar, para a gente manter nossos dois volantes posicionados e não tomar aquele jogo de entrelinhas, principalmente com o Marquinhos e o Gabriel, e a gente tentar segurar o máximo possível no segundo tempo, fazer algumas transições, a gente pecou muito na última bola, a gente conseguia até transitar, mas na hora do último passo a gente errou bastante no aspecto técnico, e no segundo tempo eu tinha certeza absoluta que, pelo jogo que eles fizeram quinta-feira, aí você coloca viagem, logística, tudo isso, eles iam baixar, e foi o que acabou acontecendo. Além de eles baixarem, a gente teve uma condição melhor de subir o nosso bloco e pressionar um pouco mais em bloco alto, depois veio a expulsão. Na expulsão, a partir dali, o time cresceu muito, a gente começou a fazer um jogo de defesa contra-ataque e acabamos definindo a situação de bola parada com o Osmar, e depois até tivemos uma ou duas oportunidades em contra-ataque de poder fazer o segundo gol e matar o jogo. Jogos de Série B, no final, é um jogo sempre tenso, a maioria dos times procurou se preservar, mesmo tendo um jogador a mais ali, eu coloquei mais um zagueiro, que eles estavam jogando muita bola na área, mas a estratégia foi essa, foi a gente marcar um pouco mais baixo no primeiro tempo e, no segundo tempo, esperar o desgaste do adversário para que a gente pudesse aproveitar, e eu acho que o plano de jogo foi bem executado, foi executado com fidelidade e nós conseguimos êxito, não só pelo resultado positivo, mas principalmente pela performance da equipe. Marcelo, parabéns pela vitória, mais uma contra outra grande equipe. Hoje, o Botafogo iniciou essa 18ª rodada, mas no real ali 17 jogos, como os outros times também, porque o Botafogo não jogou contra a Chapecoense, o Botafogo está apenas quatro pontos atrás do Vitória, que é o quarto colocado. Venceu o Novo Horizontino, venceu o Guarani, que estava à frente do Botafogo, e agora venceu outra equipe à frente do Tricolor. Essa vitória da credibilidade mostra que o Botafogo tem condições de buscar uma vaga na primeira divisão do ano que vem? Não, é muito, eu acho que ainda é muito prematuro, e é assim, nós estabelecemos uma meta, que eu acho uma meta alcançável, que é a gente estar entre a primeira página da tabela. Acho que é muito prematuro, a gente está num momento, um resultado muito importante, você falou bem, contra o adversário que estava lutando hoje para voltar à liderança do campeonato, então isso já, por si, já fala em relação ao nível do adversário que nós enfrentamos, os caras jogam de verdade, se impõem, jogam no campo do adversário, não um time que muda de estratégia quando vai jogar fora, jogam do mesmo jeito como eles jogam em casa, então a gente sabia que era um jogo muito difícil, nós conseguimos vencer, subimos na tabela de classificação, ficamos próximos ali do G4, mas a gente continua com humildade, com pé no chão, pensando sempre no próximo jogo, e o nosso primeiro objetivo é continuar se mantendo entre os dez primeiros. Isso não quer dizer que em algum momento, e a gente está com a janela aberta, alguns jogadores já chegaram, a gente tem possibilidade de fortalecer e qualificar mais ainda a nossa equipe, a gente não possa brigar pela situação, assim, uma situação melhor na competição, mas hoje, humildade, pé no chão, pensar jogo a jogo, e se manter na primeira página da tabela, é isso que é o mais importante. Chamusca, boa noite, primeiramente parabéns pela vitória de hoje, me apresentando aqui a minha entrevista com o seu, eu sou Felipe da K8, eu sei que você gosta de anotar no seu caderninho aí. Isso, Felipe da K8. Felipe da K8, grandão, o Chamusca. Grandão sem medo. Chamusca, o Botafogo que anunciou bons nomes, bons reforços, principalmente Série A, queria saber qual que foi a sua participação nesses reforços do Botafogo, no caso Toró, Ivoneio, Gabriel e até o Cairus, que está chegando agora. Ah, o Cairus está chegando? Foi o que está lá. Amarelinho não me avisou, estou vendo, amarelinho. Estou brincando, gente. Vamos lá, vamos falar dos que já estão aqui, e inclusive já foram anunciados, estão no BID, os oficiais, vamos dizer assim, os oficiais. O que acontece? Quando eu comecei a conversar com o Botafogo, eu até falei isso na minha apresentação, o clube já estava com algumas tratativas, por exemplo, o caso do Toró, foi uma tratativa anterior à minha chegada, e o jogador praticamente já estava contratado, e ele veio, sendo que ele começou a tratar antes de eu ser contratado. Então foi um atleta que veio através da diretoria. É um jogador que é um atacante de velocidade, com força, com potência, estava jogando fora, estava jogando na Grécia, mas teve uma boa passagem pelo São Paulo. É hoje uma posição que a gente tem uma carência, hoje, por exemplo, eu não tinha um atacante de velocidade para colocar no lugar de Lucas Cardoso no segundo tempo, porque o Edson estava suspenso. Hoje a gente tem dois jogadores com essa característica, o Edson e o Lucas Cardoso. Então é uma carência, e mesmo antes da minha contratação, a diretoria já estava buscando trazer um jogador com essa característica. O Ivonei foi uma oferta do Santos, é um jogador extremamente qualificado, eu participei da contratação do Ivonei mais diretamente, já que o nome foi colocado quando eu já estava no clube, então eu participei mais diretamente. Jogador técnico, com bola parada, que não vinha sendo aproveitado, jogador extremamente qualificado, joga em duas, três posições ali do meio para frente. Então eu acho que vai ser um jogador que vai nos ajudar bastante também. O Gabriel, o goleiro, nós precisávamos, por causa da lesão do Vitor, trazer mais um goleiro, que a gente estava com carência também na posição. Foi, inclusive, noticiado, a gente fez várias tentativas com goleiros diferentes, mas essa janela tem acontecido uma situação muito difícil você contratar jogadores, principalmente jogadores que estão disputando, por exemplo, e se destacando na Série C. Você não consegue tirar hoje um jogador da Série C, a maioria deles, para tirar você tem que pagar multa, e a gente sabe que a gente tem uma limitação orçamentária e tem que trabalhar dentro dessa limitação. Então, o Gabriel foi um goleiro que acreditou no projeto, a gente achou o perfil interessante, goleiro de boa estatura, com uma minutagem também interessante, fez dez jogos esse ano, estava no Figueirense, já jogou em vários clubes, conhece aqui, já jogou no interior de São Paulo. Então, jogador com perfil interessante para poder agregar e brigar com o Matheus ali pela posição. em relação ao Carilhos, eu não posso falar nada, porque ainda não, oficialmente, o jogador não foi contratado, não está aqui com a gente, então, seria eu falar uma situação que ainda não foi confirmada. Tem mais algum outro? O João, o João é o seguinte, é um zagueiro jovem. Se a música você indicou o João, não. Então, coincidentemente, o João trabalhou comigo no Cuiabá, quando ele tinha 18 anos ainda, se não me engano, foi em 2019, quando eu cheguei no Cuiabá, pouquinho em 20, depois ele foi emprestado para a ferroviária. Então, é um atleta com potencial para desenvolver e brigar, como o Erikson, como os atletas e os zagueiros mais novos que a gente tem aqui. É um jogador que vem com esse perfil. Mas é um bom jogador, tem boa estatura, tem uma técnica para jogar e vai brigar também pelo seu espaço. Foi um jogador que foi indicado por mim? Não. Foi passado pela diretoria, tanto que nós tínhamos o Cipriano, o Cipriano foi liberado justamente para trazer um atleta com um perfil próximo. Jogador jovem, de potencial e que pode desenvolver, já que o clube tem um projeto que não é só contratar jogador experiente, jogador rodado, jogador que tenha currículo. É trazer jogadores jovens para que o clube possa ter também retorno de investimento. Marcelo, boa noite. Boa noite. Queria que você fizesse um balanço desse seu início, três jogos, duas vitórias, está dentro daquilo que você imaginava, está além. Enfim, olhando para a qualidade, para o potencial do elenco também, aproveitando o gancho dos reforços, se esses reforços que já chegaram, se mudam o Botafogo de patamar nessa Série B, ou só o tempo vai dizer isso? O que dá para traçar de perspectiva para o torcedor? Em relação ao trabalho, toda vez que a gente vem para um clube, eu venho sempre, eu sou um otimista de natureza, eu venho sempre pensando em coisas positivas, em melhorar, em crescer, em subir na tabela. Acho que o resultado lá em Fortaleza, ele foi meio enganoso, porque até 80 minutos o jogo estava muito controlado e nós sofremos dois gols ali de uma forma que o 3x0 foi um castigo grande para o que a gente jogou. A gente não criou muitas oportunidades, mas a gente igualou em posse com o adversário, teve um número interessante de finalizações, apesar de que a gente foi, a nossa eficácia foi baixa, hoje a gente melhorou, a gente finalizou 13 vezes, com seis finalizações dentro do gol, hoje houve uma melhora considerável. Acho que faltou para nós, em Fortaleza, uma eficácia melhor em relação a essa criação de oportunidade, mas o que a gente conquistou desde que eu cheguei está me deixando muito satisfeito, o comprometimento dos jogadores, a fidelidade, a forma como eles se entregam aqui no treino, eles assimilaram muito rapidamente as informações e alguns conceitos que a gente passou, apesar dos 3x0 que foi, como eu falei, muito enganoso. É o terceiro jogo desde que eu cheguei aqui, em Novo Horizontino não sofremos gols, não sofremos gols contra o Guarani, hoje jogamos contra um dos melhores ataques do campeonato, contra o time em segundo lugar e também tivemos uma boa consistência defensiva, então acho que a gente está no caminho certo. Pode melhorar, acho que a gente pode melhorar, sempre tem margem para melhora e o Botafogo tem margem para que a gente possa melhorar em várias fases do jogo. Em relação à questão das contratações, você foi perfeito na sua colocação. Sempre que a gente contrata, contrata pensando em melhorar, em qualificar, mas e todos os jogadores que estão chegando, alguns com perfil um diferente do outro, alguns mais experientes, outros mais jovens, mas todos pensando em qualificar e a gente ter uma melhora de desempenho, uma melhora de performance e, através dessa melhora, a gente possa ter melhorar ainda mais os nossos resultados. Mas é sempre uma incógnita quando você contrata um jogador, porque não é só os números que o jogador está trazendo das últimas equipes que ele jogou ou a característica que você está trazendo, ele tem que se encaixar, se encaixar no aspecto tático, dentro do campo e, principalmente, se encaixar no aspecto mental e emocional dentro do vestiário. Então, eu já estou há muitos anos no futebol, às vezes você traz um jogador consolidado, que é quase uma unanimidade e não funciona, e às vezes é um jogador que a gente coloca e às vezes o torcedor não conhece e acaba performando e acaba encaixando bem na equipe. Toda vez que você contrata o departamento de análise, faz uma análise minuciosa, a gente assiste tudo, a gente vê estatística, mas existe um percentual sempre no futebol que você nunca pode cravar, que o cara vai chegar e vai conseguir ter performance, ter desempenho, às vezes isso não acontece. Mas a intenção é sempre tentar trazer, com a característica que eu falei, por exemplo, a gente precisa de um jogador de velocidade, o Toró é esse jogador de velocidade. A gente precisava de um goleiro para disputar a posição. Trouxemos um goleiro consolidado que vai disputar a posição. Então, a gente está tentando ser o mais assertivo possível para que a gente possa melhorar o nosso desempenho. Professor, o senhor sempre muito atento, anotando as coisas em tempo real ali no caderninho. Sim. Mas, quando foi chamar o Gustavo Xuxa, estava de costas, acabou perdendo o gol do Osman ali. Exatamente. Como é que você viu isso? Eu falei agora... Rapaz, eu falei agora lá na sala da comissão isso, eu não vi o gol, porque eu estava virando para chamar o Xuxa, para fazer a substituição, e a gente ia colocar o time mais na frente ali. Eu ia tirar o Tarek, até mudei a substituição, que já estava com o amarelo, a gente estava com o a mais. Mas eu acabei não vendo, eu só vi a bola entrando e a torcida comemorando. Mas está valendo, depois eu vou assistir no Globo Esporte. Xuxa, música, duas em uma, rapidinho, a respeito dos reforços, com quem você imagina que vai poder contar, já que o próximo jogo é só na segunda-feira, e eu falo parte física mesmo, porque o Toró nem aqui falou, precisava de duas semanas e tal. Verdade. E também sobre a importância para a defesa hoje, porque você tem hoje a zaga titular é Lucas Dias e Márcio Silva, e a defesa vem sendo muito criticada, tomou 3x0 lá, já tomou outros 3x0 nessa campanha e tal. Um jogo contra esse, contra o time que estava brigando para ser líder, com um dos melhores ataques, não tomar gols. Dá para mostrar para o torcedor que o Botafogo tem uma defesa confiável? Então, um dos nossos trabalhos, quando a gente chega a gente faz essa análise, e eu vou te falar, eu passei uns dias aí sem dormir, depois daquele 3x0, porque doeu muito para mim. porque eu gosto de trabalhar com defesas consistentes, mais consolidadas, e acho que a gente precisa evoluir muito, e eu trabalhei esses dias aí, que a gente teve possibilidade de trabalhar, muito a nossa transição defensiva, que eu acho que foi isso que a gente pecou, em dois gols que a gente sofreu, o primeiro e o terceiro, nós erramos em transição defensiva, e isso a gente precisa melhorar. Outra coisa que a gente precisa melhorar, o time tem que se manter mais forte mentalmente, e equilibrado taticamente, quando sofre um gol, porque o gol faz parte do jogo. Você não pode se abalar, perder equilíbrio emocional, sair para atacar o adversário de qualquer jeito, se desorganizar, porque se você pegar os históricos dos jogos, foi resumidamente isso que aconteceu um pouco. Então, qual foi o meu trabalho essa semana? Eu investi muito em trabalhos, em treinamentos, que a gente melhorasse nossa transição defensiva, e pudesse evoluir nesse aspecto. Eu acho que hoje a gente já conseguiu neutralizar melhor um time que tem uma transição muito forte, inclusive a forma como eles jogam, eles já são preparados para jogar de forma reativa, com três jogadores mais adiantados, aí eles montam um tripé de três jogadores que balançam, e os três ficam mais adiantados. Sempre dois atacantes, Fabinho e Viseu, esperando para reagir, e a gente conseguiu neutralizar bem. Então, o trabalho nosso é a gente fazer o time evoluir nessas fases do jogo, que a gente acredita que a gente pode melhorar. Qual foi a segunda? O Toró está ainda em fase de aprimoramento, treinamento físico, ficou dois meses parado quando voltou de férias, e eu acho que o Toró, a gente só vai poder contar com ele no jogo do Juventude. Essa é a nossa programação, vamos ver se se confirma, vai depender, ele tem evoluído, a gente já tem colocado em alguns trabalhos com bola, então, é um jogador que a gente, a programação nossa para Toró é essa. Eu acho que dos que chegaram, Gabriel, o goleiro, vai ter condição já de ir para o jogo, só entrar no BID e ser regularizado, Ivonei já está em uma condição, estava lá no Santos, estava treinando, esse jogador já vai ser inserido, o João chegou com, ainda está em transição também física, chegou com desequilíbrio muscular, e a gente está corrigindo para que esse jogador não venha lesionar. Então, um dos que chegaram, eu acho que para o jogo do Londrina, é Gabriel e Ivonei, por enquanto. Oxa, música, eu vou te fazer uma pergunta, não sei se você vai poder responder sobre isso, porque esses dias eu vi ele descendo ali para treinar o Dentinho, jogador jovem, está aqui de Ribeirão Preto, parece que não ia jogar mais pelo Botafogo, mas é um jogador de futuro. Como está a real situação desse jogador? Você chegou a conversar com ele, não joga mais pelo Botafogo mesmo? E uma curiosidade do torcedor botafoguense, que alguns têm me mandado uma mensagem aqui, em relação a onde o Botafogo ataca para o primeiro e o segundo tempo. Eles questionam por que o Botafogo não ataca o segundo tempo, para onde está a torcida organizada, onde tem mais presença do torcedor botafoguense, se isso é questão de sorteio, vocês têm a sua opção mesmo de atacar o segundo tempo, para onde o Botafogo fez o gol hoje? Eu, geralmente, quando eu chego em um clube, eu sempre procuro pegar todas essas informações, e essas informações em relação ao contexto, a atmosfera do jogo, torcidas são formações interessantes. Para eu ser sincero, não chegou, nem por parte da diretoria, nem da comissão técnica, nem mesmo dos jogadores, que houvesse alguma vantagem atacando para um lado ou atacando para o outro. Coincidentemente, os dois jogos que eu fiz, nós fizemos gols sempre na mesma trave ali. Mas, para eu ser sincero, eu não tive essa informação. Não tive essa informação, tenho a certeza que, se eu tivesse, eu ia avaliar, como agora, com essa informação que você deu, eu vou avaliar um pouquinho melhor. Apesar de que, como eu falei anteriormente, a gente está fazendo gol ali, eu acho que isso não está tendo muita interferência, o estádio é muito grande, tem uma pista de atletismo também ali, que acaba fazendo com que a torcida fique um pouco mais distante. Eu não sei se tem algum efeito prático, eu vou até estudar essa estatística a partir dessa semana. Qual foi a outra pergunta? O Dentinho, eu já fui passado pela diretoria a situação, é uma questão do clube com o atleta, questão contratual, e aí o atleta não está disponível para treinar junto com o clube, ele só está fazendo a parte física, e essa informação que eu tenho, eu não sei de fato o que aconteceu, mas o atleta não está disponível para treinar com o grupo, não, e as informações que eu tive foi essa, que ele foi emprestado para o Red Bull, voltou, tinha até possibilidade de empréstimo, mas é uma situação que eu não estou muito a par, não. Chamusca, não sei se você estava até acompanhando o Botafogo antes, mas nós sentimos um time muito distante da torcida e distante dos jogadores com o técnico anterior, e você vem e faz totalmente ao contrário, consegue levar, trazer o torcedor para o estádio, hoje quase 5 mil, e a emoção, a união da equipe está totalmente diferente, eu estava até comentando a transmissão. Queria que você falasse um pouco dos bastidores, do vestiário do Botafogo, que parece que mudou da água para o vinho com a sua chegada. Bom, na minha chegada teve um fato que foi muito importante, que ajudou muito nesse aspecto mental dos jogadores aí, que foi a vitória contra o Novo Horizontino. Aquela vitória ali foi meio que uma mudança de chave em relação ao momento que o Botafogo vivia na competição, e eu fui muito bem recebido por todos os atletas. A assimilação, como eu falei anteriormente, em relação à parte tática, à parte conceitual, e o trabalho do dia a dia também, eu acho que foram fundamentais para essa mudança. E eu falei aqui, antes, inclusive, de eu estrear na minha apresentação, que eu só acredito no sucesso de um clube, de uma equipe de futebol, quando existe sinergia, em várias, sinergia entre vários aspectos, o torcedor, a diretoria, os jogadores, a comissão técnica, e um pouco também, da gente entender, quando eu falo em torno, eu falo também da imprensa. Mas a sinergia principal, jogadores, diretoria, comissão técnica e torcida, eu só acredito, se tem sinergia, dessas quatro partes aí, a possibilidade de a gente ter sucesso e ter êxito, e todos os êxitos e títulos e acessos que eu conquistei, sempre teve essa sinergia. Então, é isso que a gente está tentando resgatar, os jogadores entenderem a importância do torcedor, o torcedor entender que os jogadores estão se dedicando, eles erram, mas errar é humano, eu também erro, às vezes eu escalo errado, eu substituo errado, isso faz parte, e a gente não pode cancelar os jogadores, ou desprezar os jogadores, porque em algum momento ele jogou mal ou errou, a gente tem que ter esse entendimento, de que o jogador que erra no jogo passado, às vezes é decisivo no jogo seguinte, então a gente tem que preservar, mas eu acredito muito nessa sinergia. E o meu discurso vai muito com as minhas atitudes, então a gente nos treinos aqui, tem procurado oportunizar para vários jogadores, a possibilidade de treinar entre os titulares em alguns momentos, a gente tem trabalhado muito com esses jogadores que estão fora, procurando conceituar, dar a eles a oportunidade, deles terem um pouco mais de minutagem, então isso tudo tem feito efeito, e as vitórias também fazem, os resultados fazem, com que essa sinergia seja mais fácil de conquistar, então é esse caminho que a gente pretende seguir.